O Banco Mundial elevou para 2% a estimativa de crescimento do PIB para este ano aqui no Brasil. E a Camila Yunes vai contar para a gente o que é que levou o banco a fazer essa revisão para cima, né Camila? Isso mesmo, Colombo. Muito bom dia para você, para a Lívia, para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Olha, o cenário econômico brasileiro, o corte na taxa básica de juros. Então o Banco Central elevou essa projeção para 2% no crescimento deste ano de 2024. Para 2025 também teve uma elevação de 2,2%. Anteriormente, no mês de abril, o Banco Mundial tinha feito uma projeção de que o país, o PIB do Brasil, deveria crescer 1,7% e em 2025, 2%. Então tem essa expectativa aí de crescimento no produto interno bruto do país. O balanço que foi feito pelo Banco Mundial prevê também uma elevação para o PIB global, que deve ficar em torno de 2,6%. O Banco Mundial espera novos cortes na taxa básica de juros para incentivar o consumo interno. Importante destacar também que a expectativa é de uma tendência de diminuição no crescimento. Não deve ter crescimentos mais tão expressivos essa avaliação que a instituição faz. Até porque é importante a gente ressaltar também, Colombo, que houve um impacto na safra. A safra não foi, não teve um índice tão positivo como, por exemplo, no ano passado, que houve uma safra recorde. Então isso tem um impacto até porque o agronegócio é o que puxa o produto interno bruto do país. O Banco Mundial avalia também que a política fiscal do Brasil pode ser um entrave para a economia brasileira nos próximos dois anos. É o que faz a avaliação da instituição financeira. A gente, inclusive, vê que esse é um desafio muito grande que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tido, para conseguir equilibrar as contas públicas. O Ministério da Fazenda faz uma projeção um pouco mais otimista com relação ao crescimento do produto interno bruto, viu, Colombo? Porque a avaliação da pasta é de que o PIB do Brasil deve crescer aí 2,5%. Já o Banco Central prevê um cenário um pouco menos otimista com uma elevação de 1,9%. Só para a gente trazer um comparativo de acordo com o Banco Mundial, um comparativo com outros países, o Banco Mundial projeta aí um crescimento do PIB da China de 4,8% e da Índia de 6,6%. Colombo. Valeu, Camila. Camila Yunis conversando com a gente ao vivo direto de São Paulo. Quero chamar de volta, então, a Amanda e o Beraldo. Um pequeno ajuste para cima na previsão do Banco Mundial de crescimento para a economia brasileira, mas abaixo da média internacional. E isso que a Camila Yunis contou para a gente agora, conversa com a nossa discussão anterior, que é a preocupação manifestada também pelo Banco Mundial com a saúde fiscal brasileira. O que pega, acho que nem o ministro discorda disso, não é, Amanda e o Beraldo? O que pega é a forma como ele entende e isso deve ser resolvido. Ele entende que a gente que não paga o que deve, não paga o que é justo e tem de pagar. Há, no parlamento específico, em entidades da iniciativa privada que compreendem o contrário, que já pagam muito e que ele tem de fazer o ajuste por conta dele e não no bolso dos outros. O Colombo, mas acho que o Ministério da Fazenda já entendeu que chegou-se a um limite, a um teto de aumento de carga tributária. Pelo menos, por enquanto, o Congresso já deu sinais concretos que não está mais disposto a aprovar medidas nesse sentido. Então, o Ministério da Fazenda vai partir para um plano de corte de despesas, ou pelo menos de revisão de algumas despesas. Aí, o que você tem nesse leque aí de propostas que devem ser levadas para o presidente Lula? Até porque você precisa fazer o orçamento de 2025, isso precisa ser entregue até o mês de agosto. Então, a Fazenda tem que começar a trabalhar com esses números, com esses cálculos desde já. Falou-se, por exemplo, jogou-se esse bode na sala, quem fez isso, iniciou essa discussão, foi até a ministra Simone Tebbit do planejamento, de desvincular o aumento das aposentadorias do salário mínimo. Isso foi muito mal recebido. Agora, o que tem sobre a mesa, concretamente, que o Ministério da Fazenda vai levar para Lula, é a revisão desse piso constitucional de saúde e educação. Isso cresce acima das receitas do arcabouço fiscal e acaba comprimindo as despesas com todas as despesas discricionárias, que são aquelas não obrigatórias, e também os recursos disponíveis para investimentos. O que o ministro Fernando Haddad gostaria de propor é que haja um teto para o limite do crescimento de saúde e educação, que seria 2,5%, exatamente equivalente ao teto do aumento das receitas aprovado, proposto ali pelo arcabouço fiscal, e que isso não fique completamente livre. Outra possibilidade, está até no Jornal Globo hoje, é de rever benefícios como auxílio-doença, auxílio-recusão, que é pago para presos, parentes de preso, e auxílio por acidente de trabalho, desvincular esses benefícios do aumento do salário mínimo. O salário mínimo tem um aumento real, e se todas essas outras despesas vinculadas ao mínimo, como previdência, como todos esses auxílios, aumentarem, também tiverem um aumento real dentro do arcabouço fiscal, sobra menos recursos para as despesas discricionárias e para investimentos. Então, a fazenda tem um problema real nas mãos, o governo tem um problema real, eles vão precisar endereçar já essa questão do ajuste fiscal. Pois é, a gente vê esses números de crescimento, que são absolutamente medíocres para um país do tamanho e do potencial do Brasil, e a gente conclui que é preciso muita dedicação, muito esforço para se manter nessa absoluta incompetência. É inacreditável que a gente, com a extensão de costa que temos, com toda a agricultura favorável, com um clima que não nos traz nenhum tipo de ameaça como neve, terremotos, etc., que a gente viva esse crescimento medíocre de 2%, 1,9%, aí revê de 1,9% para 2%, todo mundo comemora como se fosse uma notícia maravilhosa. Não, não é. O que nos amarra é justamente essa burocracia absurda que existe no Brasil. O que nos amarra é uma receita federal focada em atacar o contribuinte. Todo um sistema de funcionamento do Estado que quer funcionar independente do resultado da iniciativa privada, que é quem paga a conta. São as empresas e os trabalhadores do Brasil que sustentam essa ineficiência a contragosto. Mas temos que fazer. Se nós não tivermos um rearranjo do Brasil, se nós não tivermos uma reforma tributária para valer, que alivie tributos ao invés de simplesmente simplificar a cobrança como a gente tem hoje, se a gente não tiver uma reforma administrativa profunda que foque na produtividade e acabe com esse sistema gigantesco de uma estrutura pública que não atende ao contribuinte, nós não vamos sair deste atoleiro em que o Brasil se encontra.